E o patrimônio de Santa Cruz vai entregar o prêmio de um craque do mês de Fevereiro ao Marcelo Ramos que foi escolhido no canto assim, vai ser bacana o craque de Fevereiro como o melhor de Santa Cruz. Muito obrigado, agradeço ao próprio patrimônio de Santa Cruz. Vou mandar muito carinho, fico muito feliz por esse prêmio. Espero daqui pra frente continuar andando bem, marcando muitos gols e quem sabe poder ganhar mais prêmio. Muito obrigado. E agora não paro por aí não. E agora o outro prêmio que o Marcelo leva, leva um CD Play aqui da Marçal Acessório também como o melhor do mês de Fevereiro do Tabo Sul lutar aí. Muito obrigado, Marçal Acessório também pelo prêmio. E como eu sempre falo, espero que cada vez está melhorando o nível de jogo, marcando muitos gols para o Santa Cruz. E sempre brigando por ganhar mais prêmio, né? Estou muito exagerado, muito feliz e realmente estou muito fantástico. Muito obrigado. 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 Obrigado.